Estamos hoje dando início, mais uma vez, o festejo da Nossa Senhora da Solidade aqui do povoado no campo, iniciando com as partidas de futebol. E a expectativa desse ano, uma expectativa muito grande, porque a gente está trazendo uma novidade para o povoado, que é a Rádio Hora Black Power, já está tocando. Então, o que a gente fica é muito contente de ver a massa chegando, para dar o cumprimento desse grande festejo que está sendo realizado hoje, o povoado no campo 2. E também, festejo da Nossa Senhora da Solidade e em comemoração ao Dia dos Pais. Então, essa festa traz todo esse conjunto para todos os pais. Então, diante das minhas palavras, já desejo um feliz dia dos pais a todos os pais, tanto do povoado como dos outros povoados que estão marcando presença aqui com a gente. Está certo? Olha, Belugai, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem vai assistir esse vídeo. Aqui pelo canal MN, que é um canal maravilhoso da região de Beláguas, documenta todos os eventos. A expectativa é das melhores. A gente vem tocar pela primeira vez aqui no campo 2, uma festa linda, maravilhosa, que é esse festejo tradicionalíssimo, já tem muitos anos. Em nome do nosso amigo Paixão, que é um dos caras que contratou a Black Power, a gente se sente muito honrado, muito feliz. E fazer a alegria da galera não só de Beláguas, mas também de toda a região, circunferência dos povoados, a turma de Urbano Santos, que vem desse em peso, de outras cidades, de outras povoadas, que vem curtir essa festa hoje, que é uma festa que, com certeza, é um arrastão total. E a galera já está naquela frição, naquela expectativa, para curtir a mais linda do Maranhão, que é a Black Power. Comigo mesmo, DJ Jusso Marlon, hoje, tocando muita pedra, muita mistura para a galera. Mas o que prevalece mais é as músicas exclusivas, que a turma gosta, que a turma sente, paga o ingresso para poder dançar essas músicas. E, é claro, aquela mistura que a gente toca para a rapaziada, porque é festejo. Quando eu falo em festejo, sabe que são coisas anuais, que a galera se prepara já há um ano e vem curtir parentes, famílias que vêm de longe, que às vezes não moram aqui no povoado, que já se deslocou para outras cidades, mas desce nesta data de hoje, que está acontecendo aqui a festa do festejo. Então, é uma festa que, com certeza, vai ficar na história. A toda a turma que vem para cá curtir, a vocês que estão fazendo essa cobertura do canal MN, que é um canal que está se destacando muito. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que é muito bom. Todo dia eu até estive olhando aí algumas filmagens. Qualidade e muitas festas boas. Também aquelas festas razoáveis que não deixam de ser documentadas, que tudo vale nesse movimento. Então, galera, expectativa máxima, a festa hoje, que vai arrebentar a Black Power, a mais linda de todas. A radiola que é lindona para arrebentar hoje. Qualidade, potência e sequência. Quando falo em qualidade, é aquela radiola que não faz com que seu ouvido ou sua cabeça doa. Entendeu? Que você sinta bem, curte um som bonito, um som no padrão. Porque a gente sabe que está chegando muitas radiolas, não vou falar nomes, mas hoje tem muitas radiolas lá dentro, que às vezes o cara vai curtir, dói o ouvido, a pessoa não se sente bem. Quando falo em qualidade, você sabe que tem que ser o padrão de qualidade em conjunto. E já aproveitando aqui o ensejo, eu quero convidar e avisar a turma que agora em outubro, vocês vão conhecer a nova estrutura da Black Power, que era a mais linda. Agora é a toda lindona, galera. Era uma radiola muito linda no padrão, uma radiola que vem aí para se destacar e para arrebentar no movimento reggae, muita música bonita. E a sequência que é esmagadora, com a toda lindona. E hoje, é claro, casa cheia, mais uma festa que é a Black Power. Vem tocar e estaremos aqui hoje para fazer um clima bacana para toda rapaziada. Mais um ano de festa. Para nós é muito gratificante aqui, estar mais uma vez reunido aqui, fazendo essa grande festa, um festejo aqui no nosso povoado, no Promo 2. Esse festejo é tradicional. Vem de muitos anos a gente fazendo essa festa. Nós temos muito que agradecer às pessoas que colaboram por esse festejo. principalmente também o apoio do público que aqui se encontra hoje, prestigiando esse evento. Então, isso para nós, queremos agradecer, principalmente o meu irmão, que organiza, se empenha, mas que a família também está aqui abraçando essa festa. Por isso, para nós, hoje, só temos que agradecer gratidão a Deus e a esse povo que aqui se encontra hoje, fazendo essa grande festa, festejo tradicional de Nossa Senhora da Solidade. E vem dançando, vem Alô Mulher Chorola! Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. I'm gonna lose you day and night Make me feel alright E vem dançando, agora é que a Maroca Canal 1MN O melhor canal Vamos para a dança do clima Alô, amigo do canal aí Diz aqui como é que é E a mulher chorona Show de love is real To one and all Vamos dançar no clima Entrevista passa hoje, amor E a transa em choperia Belágua Show de love is real To one and all Aniversário do canal LN Diz aí Bonito Vamos dançar Só um sassa do clima Sequência E we know you are the one If you're in the right Baby, you're in the right Tá todo mundo com sin aí A sequência do clima Vamos dançar, rapaziada But the girl that I think So one and all Você conhece a qualidade The girl that I'm feeling Revolendo Baby, you're in the right Show, show, show A world that I'm riding To live by one Você é muita pedra, compadre A world that I'm riding Alô Cavazza, que interessa, Cavazza? Vamos dançar, rapaziada Let us give him one Oh, que interessa, madrão Show de love is real To one and all Let us give him one Show de love is real To one and all Yeah Alô, trava do Bordeta, Bahia Let us give him one Lia, chanrona Show de love is real To one and all Alô, toma do canal, I mean Olha pra cá Olha pra cá Corta pra mim Essa aqui é a lança aberta Exclusividade da Notê do canal Milão do Amor Se liga aí Mais uma exclusiva Exclusiva Se liga aí Exclusiva Exclusiva Lançamento, pedra Milão do Amor Uma cacetada Porque é exclusiva Diz aí Mais uma exclusiva 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 Milão do Amor Canal MN Divulgações O canal mais badalado Do Baixo Barnaíba De Belágua Pra toda região Alô, cacai, pesa, mochila, chão Muita qualidade E assim Sou gay E venda seu Que é muito Só no canal MN É pedra Se liga aí Sua exclusiva 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 Bota pra roxar ladrão Se liga aí Alô, cacai, pesa, mochila, chão Alô, cacai, pesa, mochila, chão E vem dançar Mais uma exclusiva Qualidade máxima do clima A louca básica Mas um copo que o cara derrubou Vamos embora Vamos nessa no chão Ação do clima MN Divulgações MN Divulgações O mais alto nível de qualidade Para você Vamos nessa no chão Ação do clima O melô do amor O amor Ação do clima Vamos nessa no clima MN Divulgações Vamos nessa curtida Ação do clima Ação do clima E ação do clima O clima Mais uma exclusiva A minha pedra Dizem Mais uma exclusiva Dizem Mais uma exclusiva Vamos tocar o inglês Eu sou da Itália Alucinata Oh, what a bagarition In a dia Oh, what a bagarition In a via Dê-la-fosfos É muita pedra Inventação Mais uma exclusiva 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 Mais uma exclusiva Alô, Toma da Bacaba Tá na área I can't remember I can't remember When I huracan Fire Fire O que se fosse da? Há o que se fosse da? O que se fosse da? Que se fosse da? Tô na época E que se fosse da? É muita pedra O que se fosse da? A minha pedra Vá, discurso, vá, discurso, vá, discurso, vá, discurso, vá. Vá, discurso, vá, discurso, vá. esar do si, lembra womense o que é que eu sou. Bom giätinaria não é o segundo depósito naancelade de uma cidade? Onde vamos começar de Inglaterra? DJ Chilson Marley A sequência exclusiva Grander 1 Pra vida? Então chama, chama Oi Chama safada É muita pedra De novo Já tocou Oi Chama safadinha É por isso que eu digo que a toma tem que chegar bem cedo Porque a Black Power começa a ocasiar exclusividade desde cedo Daqui a pouquinho eu vou tocar pelo da fazidinha de novo Pra ti que gosta da mãe Mas daqui a pouquinho eu toco Tem muito rec pra tocar na exclusiva Já já tem mistura Mais uma exclusiva Exclusiva Agora eu quero que tu pegue uma gatinha e dança essa pedra Porque essa pedra Uma das muitas lançamentos da Black Power Que é o mais novo minô do bairro de Fátima E é muita pedra Canal MN Divulgações O canal mais bodalado do Baixo Parnaíba De Pelágua Pra toda a região É pedra pra ladrão dançar Mais uma exclusiva 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 É muita pedra É muita pedra É muita pedra Alô rapaziada do Egg Aqui quem está falando é o Tubi Bravo Eu também estou ligado na sequência do número 1 em Pedras DJ Gilson Marley É muita pedra 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 曲ia do Climba É muita pedra E aí É muita pedra é muita pedra Vamo chegando junto pro clima Vamo chegando junto pro clima De novo no bairro de Vá, cê é uma puta pedra Mais uma excursifada, excursifada, excursifada I know that you really care Sunshine, you are back in Never think of Year number one to Somali When we begin you from England No other night Don't freeze me like you I promise That better break your heart I wouldn't want another It's you and no other Abraça as cozinheiras I wouldn't change Vamo abraça as cozinheiras In the cinema together Deixa eu cá fazer uma pérola, vou botar na esquerda pra galera Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Bora ver? Vamo, vem, vem I started my reflection in the mirror O nome dela é Michelli Veneno, pedra Cacetada A loja da filipa 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 Why am I doing this to myself? Losing my mind, I can't touch, yeah Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva I feel like you can hear me No, 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 no 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 I can't touch, yeah To follow your heart Vida de branda de usa Everybody's frozen In the sea, do you know Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva You, no, 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 no You are, you are, you are, you are, you are, you are You, no, no, no Globidorme, demais Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Vamos dançar no clima No, 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 no A história do negria do manhão Why am I doing this to myself? Quem é feminina? Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Olha esse gordinho safado aí E é muita pedra 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 E aí, Ênzio, daqui a pouquinho sou de caça. Mais uma exposição, mais uma exposição, mais uma exposição. Bem pequenininha, mas que não sei mais. Mais uma exposição, mais uma exposição, mais uma exposição. Nas outras frases, folha espalhada, sim. Eu esqueci do nome, Cabeça Branca. O Homem-Nega e Camargo. Alô, Di Mael. Alô, Di Mael. Qualidade de bom. Bota um abraço, bem Di Mael, toda a área. Quero botar um abraço, bem de paixão, também as cozinheiras que preparou aqui. Eu vou trocar aqui mais uma vez pela culpa da Fazendinha, porque eles merecem curtir mais uma vez. Eu só vou repetir uma música hoje, que é essa aqui, ó. Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. Alô, Di Mael Produções. Vamos lá. Vem, 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 Vem! Vem dançar Isso é gasto E tu faz é muito amor Não pode é dançar Altino Produções Comparido ao meu Jumar exclusiva 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 Só pra deixar na voz Safada ela é Alô, como de Bacabu E chega João Povenderson Alô, como de Bacabu Alô, como de Bacabu Mais uma exclusiva 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 Toma de Bacabu Tá muito louco já Olha todo, vagantino Olha lá Olha todo, vagantino É muito louco já E vem dançar No Caco e com o show Exclusividade Vamos lá O que lá Ei,風 No Caco e com o show E esse novo Menino Essa moringa Janta de paz Janta de paz Mais uma exclusiva Qualidade máxima Me siga junto E redação por ela Melhor da fazendinha Mais uma exclusiva A Lutino Produções A Lutino Produções É muita pedra